Oi, amores! Muita gente me pediu pra trazer o modelinho de copo de leite de adesivo, né? Eu não sei fazer, gente, eu inventei fazer esse daí e até que não ficou tão ruim. Então, vamos começar primeiramente com esse modelinho de copo de leite simples, depois, quando eu aprender um melhor, um mais bonito, um mais arrumado, aí eu venho ensinar pra vocês. Primeiramente, eu vou matizar o branco com um pouquinho de creme e fiz esse formato aí, tipo do copo de leite mesmo. Depois, eu fiz na parte de baixo aquele formato de U, virado pra cima, que é pra formar ali o nosso copo de leite, né, gente? Na minha cabeça, esse daí é um copo de leite, não sei se tá parecendo. Na minha cabeça, parece um copo de leite, não sei. Copo de leite aflou, viu, gente? Enfim, agora, eu vou fazer as folhas com o verde olívio e o branco. Eu fiz essas duas folhinhas assim e, na parte de baixo, eu fiz mais uma. Gente, né, não me julguem, eu não sei fazer. Eu vim trazer pra vocês esse vídeo desse modelinho. Tá muito simples e, talvez, vocês consigam fazer e, talvez, vocês gostem, né? Talvez não, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer porque esse modelinho é muito simples. Depois, eu peguei o filete pra consertar ali a parte, essa... fazer tipo uma virgulinha ali, né? Nessa... nessa parte aí, que eu não sei qual é o nome dela. Mas, depois que eu passei esse branco aí, eu achei que deu uma ajeitada a mais, ficou melhor. Então, é bom, né, fazer isso daí. É bom não, é o certo, porque é tipo aquela... Ai, gente, eu não sei explicar pra vocês. Depois, com o amarelo, esse amarelo é o amarelo cândimio, eu fiz essa partezinha de dentro aí e fiz uns pontilhadinhos ali, porque eu, na verdade, não sei o que que tem aí dentro desse copo de leite, gente. Eu não sei direito nem como é um copo de leite, mas eu achei esse daí um pouco parecido. Depois, com a cor branca mesmo, eu fiz os contornos das folhinhas. Contornei todas as folhinhas. E também vou dar uma contornadinha ali na parte de baixo do copo de leite. Ai, gente, não me leve a mal, mas eu tentei, tá? Teve algumas pessoas que pediram e eu tenho que tentar a Joaninha também. Porque esses desenhos, gente, eu quase não faço, então... Por isso que eu ainda não tinha trazido esse vídeo. Depois, eu vou dar uma carimbada pra dar uma inclementada ali, porque tava muito vago, né? E depois da carimbada, eu vou fazer mais uns detalhezinhos, põe o miolinho também, né? Fiz esse detalhe de branco. E coloquei o miolinho na florzinha carimbada de amarelo. E esse foi o resultado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser colocar uma pedrinha pra ficar melhor, pode ser também. Deve ficar bem bonitinho. Eu vou fazer um teste depois nas unhas pra ver como que fica esse modelinho. E esse foi o vídeo de hoje.